A CIDADE NO BRASIL Não desista agora, não Nunca ficamos parados Foca sempre quem tava do seu lado Vão te pedir um pouco de consciência Só que aqui é lei da sobrevivência Nossa ciência é acordar bem cedo e ir atrás Dos sonhos, das dores, dos dons e dos tombos Sem medo caímos e levantamos O som que bate no peito são dores de um ser humano Bem, seja a luz Apesar do agora Não desista agora, não Não desista agora, não dialou bem cedo e o que bate no peito são dores de um ser humano Não desista agora, não desistema suicida e o que bate no peito são dores de um ser humano